Olá pessoal, uma dica aí do circuito de iluminação do display do teclado PA50. Aí a placa do circuito, eu vou alimentar com 5 volts de uma fonte de um celular e fazer o teste aí da lâmpada. Primeiramente eu vou ligar antes de fazer qualquer medição para ver aí o sintoma na lâmpada. Aparentemente, quando o circuito estava no display, no gabinete do display, parecia que a lâmpada estivesse manchada, com algum problema. Mas parece que o defeito realmente é na eletrônica, componente com defeito. Eu vou ligar. Eu vou ligar aí... Na energia, você vê que a lâmpada acendeu pela metade. Como se a tensão estivesse insuficiente para acender completamente. Vou fazer uma... Fazer a remoção. Esse capacitor eu já testei. Ele fica em série com a lâmpada. E a bobina osciladora está normal. É o transformador do inversor e os dois transistores. E o suspeito número 1, esse capacitor escuro aí, esse capacitor em marrom. De 330N ou 330K. Eu vou... Remover ele fora. E fazer uma medição com o capacímetro. Porque a probabilidade de ele estar com defeito é de 98%. Agora, medindo aí o... O capacitor... Eu vejo que ele está com alteração muito grande. Vai ser 5,6N. Ele é 330K. Está muito alterado. Então, está matado o defeito. Como eu não tenho... No momento do vídeo aqui... Eu vou utilizar dois capacitor de 100K em paralelo. Que vai dar 200K. E vai gerar mais tensão. E a gente vai ver aí a... A intensidade luminosa... É... Da lâmpada. Não é gambiarra. É apenas um teste. Eu... Vamos fazer o teste aí e ver. E ver. E para depois comprar... O capacitor... O capacitor... Com o valor original. Que no caso aqui... Da minha localidade... A loja mais próxima... Está a 15km de distância. Então, não tenho como ir ali comprar. Então, agora eu vou preparando aí... Para ligar novamente... Você vê que a lâmpada acendeu por inteiro agora. Eu apaguei agora a luminária. E com a... O capacitor... O valor do projeto... Ela vai acender mais forte. Esse vídeo... Ele estava... É... Preparado... Ou melhor... É... Planejado para... Mostrar só isso aí. Mas como eu comprei o capacitor hoje... Eu agreguei... No vídeo... A troca do capacitor original, né? Substituindo... Substituindo esse aí... Que está com defeito. Veremos a seguir. Agora... O capacitor de 330. Vou dar uma conferida aí... No valor... 334... 330... Tem a tolerância... Está tudo ok. Está dentro da... É 330 por 100 volts. Aí no caso você... Se tiver o capacitor... Você coloca logo... O capacitor certo, né? Mas pode utilizar... O artifício que eu fiz... Olha aí... A intensidade da lâmpada... Com o original, né? Com a tensão... É... Normal... A lâmpada acendeu... Com toda a intensidade. Então... Valeu... É... Até a próxima... E... Bom final de ano... E próximo ano novo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.